Salve meus queridos, bem-vindos aqui a mais um vídeo de Outward Agora é um vídeo pra ouvir, acho que é a arma mais trabalhosa que tem pra pegar aqui em Caldeira Mas também essa arma sim vale a pena, não é igual aquele chacrana que a gente ficou uma hora andando pra pegar aquela porcaria E gente, aqui a gente vai ter que vir naquele mesmo local que a gente pegou aquela lança aqui, nas docas de carregamento, tá vendo? São vários passos, tá? E é importante a gente seguir esses passos pra não perder as oportunidades, tá? Então o que é importante? Essa arca aqui, a cada 2 a 7 dias ela muda de local Então se você ver que ela tá nesse local aqui das docas, a entrada de Caldeira tá aqui, as docas tá aqui Ela libera o acesso pra gente ativar uma alavanca Então vamos aqui entrar na doca que eu explico melhor É, cuidado que aqui vai ter esses inimigos aqui, tá? Mas eles já estão mortos porque eu expliquei como faz esse puzzle Pra gente pegar aquela lança E, bom, entrando aqui nas docas de carregamento, se aqui tiver acesozinho A gente pode entrar aqui pela arca do exílio, tá? Então, essa entrada normalmente a gente não tem se a arca não tiver aqui em cima Então eu já vou pegar uns buffinhos aqui Que eu sei que vai ter uns inimigos chatinhos, vai ter umas gárgulas Sempre tem, né? Vou colocar aqui meu buffinho E vamos entrar aqui na arca do exílio Bom, aqui a gente entrou Pelas docas Vamos Primeiro de tudo Já pega essa manivela Manivela não, né? Essa alavanca Ah, meu Deus Os bichos são chatos mesmo Então, igual eu falei pra vocês Já vem preparado pra Pra ter que lutar Aqui Aqui vem A gente consegue acesso lá pra cima Esses elevadores já são ativos Na... Eu não sei se é qual é aquela alavanca Ou quando ela tá aqui nas docas Não escrevi eu Que seja pelaquela alavanca que a gente ativou lá E aqui a gente vai ter uma gárgula Olha só Franquia esquina Nossa Então Gárgulas O problema O problema das gárgulas Nossa, eu mesmo Eu mesmo dependendo Beleza Com muita calma Com muita sapiência E o que que esse gárgula guardava É essa alavanca aqui, ó E ela abre uma porta lá em cima Que a gente vai ter que fazer Mais umas outras sequências de coisas Pra gente poder Olha, cachamorra da maceta Pra gente poder É... Ter acesso Aquela arma Então enquanto a gente tá aqui Na... Na arca Vamos já pegar Esse acesso aqui pra... Pra riba Vou dar aquela renovadinha Nos meus buff Não custa, né Dá pra usar um verniz O meu tá acabando Vou usar um gelo aqui Ah Nossa Que sorte Agora O que que é importante A gente fazer Nessa arca, né É... Bom, aqui ainda tem mais um Pensa Por que que eu matei Só os inimigos ali Ali de barra? Agora a gente tem que ativar Uma alavanca Ele tem resistência A gelo Deixa eu pôr o fogo aqui E essa alavanca Ela vai ficar aqui, ó Ali é a entrada normal dela O bicho tem fraqueza A fogo Não sabia, não E agora A alavanca Que a gente tem que apertar Ela fica aqui atrás, ó Vem atrás desses livros Aqui, ó Ela tá aqui Aperta ela E o que a gente tinha que fazer Aqui nessa arca A gente já fez Agora a gente vai precisar Em outra localização Em outro local Pra poder Liberar o O outro acesso Então É... Eu vou Dar um cortezinho no vídeo Pra não ficar Muito maçante Agora O próximo local Que a gente tem que vir aqui É... Aqui perto do Cristal de Vigília É perto... Tá vendo aquela pilastrinha ali? É a entrada de nova... Nova Ciruco É... Então a gente tem mais ou menos aqui, ó Tá vendo? Mais ou menos aqui Tá, então... Não é um local muito difícil De você chegar A arca tava ali Agora a gente precisa Que a arca Venha até Aqui Tá? Porque é por essa plataforma Que a gente consegue Acessar A... A parte que a gente quer Tá? Então O que que eu vou fazer Pegue uma barraca vegetal Eu planto ela em qualquer lugar mesmo Então Não... Tem tanta coisa Mas se você quiser procurar As borboletas Pra plantar ela Tem uma É... Eu não sei se pra cá Tem... Não, não vai ter Mas vai ter umas ali, ó No final daquelas Daquelas coisas de... Daquelas pocinhas de... De lá dá pra ver Se a arca vai tá aqui Ou não Tá, então Deixa eu mostrar pra vocês Só onde vai tá As borboletas Então tá aqui, tá? Por que a barraca vegetal? Porque ela... Você não... Ela supre A necessidade de comida E de... As borboletas Ficam ali debaixo Daquela banana Daquela banana ali, tá? Ela supre A necessidade de comida E bebida Tá, então Meio que você pode dormir É... Infinitamente Se você tiver Comida no inventário Que apodrece rápido E não tiver com a... Com a... A mochila de preservação É... Logo um outro personagem teu Aí coloca na bolsa dele E depois desloga Que aí o... A comida fica parada no tempo Porque eu sei que é triste Ficar perdendo Comida assim Ainda mais em caldeira Que é até difícil Você achar Ingrediente pra fazer Umas paradinhas decente E... Aí... Ter que ficar dormindo Sem ter... Certeza do que vai acontecer Ou não Então é... Vem aqui em cima Planta a barraquinha Deixa eu ver se eu tenho a sorte De dormir aqui E acordar de primeira Com a arca aqui, né? Que nunca se sabe Aí agora aqui Você descansa um tanto Guarda... Guarda um outro tanto Até zerar Zerou Belezinha Então gente Aqui é o seguinte É... Coloca a barraca vegetal aqui E... Dorme Né? Então... Porque a barraca vegetal lá Não vai te dar fome Nem vai te dar sede Então você tem que vir aqui Ó... A arca não tá aqui Vem na barraquinha Você pode colocar aqui, ó Doze horas de sono Doze... Doze horas guardado E deixa dormir Aí na hora que você acordar Você olha aqui Tá vendo, ó A... A arca não tá aqui Só que ela também Não tá mais lá onde ela tava Ó... Ela mudou De lugar Então você vai dormindo Acordando até você chegar No lugar que você quer Não tem problema Vamos voltar lá Jogar o Uchord é arte E morrer faz parte Cara que... Não, ele tava quase morrendo Tava no finalzinho da vida E ainda a minha mochila Ficou lá ainda Pra ajudar Vai vendo Eu acho que o Gárgola Vai tá de vida cheia, mano Na moral Tava mesmo Nossa, mano Olha o dano disso Você tá louco Que inferno Bom, pelo menos Acertei o necessário Pra eu fudir ele Caramba, velho Nossa Que trabalheira Meu Deus do céu Bom, vamos lá Tá ótimo Cara, isso E isso sim Que é um inimigo único, né, velho Meu Deus Mais difícil Que o último boss É isso, é louco Que que é isso Que tristeza Mas também Olha aqui Que coisa que ele drop Bom Aqui temos um baú Aqui temos outro baú Aqui temos um baú ornamentado É O que eu falei pra vocês É que se vocês não seguiram O passo a passo Aqui Essa porta vai tá fechada, né E aqui a gente tem Como chama? Cordão imponente Então aqui é uma parte da É uma parte da Dessa Dessa arma Ela não é Ela finalizada ainda A gente precisa combinar Ela com mais dois É Mais dois itens Pra ela poder ficar Certinha Só deixa eu terminar aqui A A gente tem que fazer Nessa arca aqui Mais um corpo aqui do lado Mais um baú Mais um baú É Ah, não era pra ter uma alavanca Aqui pra essa parte Acho que não Bom É Agora vamos Deixa eu ir lá pegar Os itens Pra gente reforjar Esse negócio Pra deixar ele com poder total Bom Agora a gente tem aqui Ó É Como reforjar ele Então a gente põe aqui Esse bordão Impotente Um bordão antigo No qual Há dois pequenos Servatórios Pra líquidos espessos E diferentes Então a gente tem que pôr aqui Ó Ectoplasma E pedra de mana Digerida Aí a gente Reforja ele Fazendo ele aqui Ó Paralelo Fantasma Né Cara Olha só que bonito Que fica E o interessante Desse Paralelo Fantasma Que além de ele ter um dano Muito alto Ele tem a maior velocidade De ataque do jogo E o problema É que ele dá Menos 15 de resistência A dano físico Então Um dispositivo desconhecido Alinhado a uma frequência Etérea Causa bomba etérea O que seria essa bomba etérea? É uma explosão etérea Então Esse set aqui Do manual Que também dá Adicional de dano etéreo Com isso aqui Cara Fica muito forte Deixa eu mostrar Pra vocês O inimigo real Ó ali Ó É Igual eu falei Ele tem uma velocidade De ataque muito alta Além de ter Um dano muito bom Então se a gente Combinar aqui O dano etéreo E o efeito dele Que é legal Ele meio que reverbera Quer ver? Tá vendo? Tá vendo? Tem 10 segundos Ó Daqui 10 segundos O inimigo vai Vai explodir Aqui ó Quer ver? 5 4 3 2 1 Então cara É aí que tá O problema é que É A durabilidade dele É muito baixa E armas com danabilidade Baixa aqui em caldeira É osso Porque os inimigos Têm muita vida É Só que Você pode Usar pra batalha Tranquilo Porque Além de ter uma Além de ter um dano muito bom Ele tem esse Isso é bomba etérea Cara Que é ótimo Quer ver? Então eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que eu tenha esclarecido vocês Oxi Quem que tá me batendo? Caramba Outro bicho ali Ah Deixa eu agradecer Os meus inscritos Queridos Nossa Não dá meia hora de jogo Eu já não aguento mais esse barulho Vamos ver ele explodir Cara Dá 3 dentos de dano de explosão Então gente É isso Muito obrigado Por ter chegado até aqui Não se esquece de clicar no gostei E se inscrever no canal Temos vídeos todos os dias Temos muito conteúdo Do mundo dos games Comenta aí Coca-Cola gelada Pra ajudar o canal a crescer E se quiser ajudar ainda mais Ter acesso a vídeos antecipados E um local no começo E no final dos vídeos Você pode virar um membro Do canal Lá na descrição A partir de 2 reais por mês Você tem seu espacinho aqui E no meu coração E me ajuda muito A continuar Tendo vídeos diários Então Muito obrigado Até a próxima Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho